O Renato Andrade falava o seguinte, que moda boa é aquela que traz na gente uma saudade que a gente nem sabe de que. E eu tenho certeza que muitos que estão aqui estão sentindo esse sentimento. Uma saudade que você não sabe de que, né? E é isso aí. A gente vai caminhando. Então, a xalana de Arlindo Pinto e Mário Zan. 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 Amém. Amém. Amém.